Damos voz aos nossos cotas. Mesmo com a idade que tenho, eu tenho uma alma que considero jovem. À nova geração. Quando nós não nos aceitamos a nós mesmos, não tem como a sociedade nos aceitar. E aos grandes talentos. O artista tem a responsabilidade de trabalhar arduamente, de forma a oferecer boa música a sua. As manhãs da Patrícia Pacheco dão voz. Sais daqui hoje com seis prêmios. À criatividade, alegria e boa disposição. Um profissional de televisão só é um bom profissional de televisão se eles estiverem a praticar. Três horas brecheadas de muita diversão. Grandes Manhãs, segunda a sexta, no Zap Viva.